Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Tião rompe com Letícia. Miséu apoia Flávia. Letícia questiona Tiago sobre o motivo de ele querer se casar com ela. Se Dália pede para Leila não contar para Flávia quem é o seu pai. Tião pede para se encontrar com Magnolia. Beth se despede de Augusto. Luciane não deixa Hércules falar no comício. Juninho conta para Misael sobre o estado de saúde de Ritinha. Salete discute com Luciane. Davi convida Flávia para viajar. Yara fica abalada com os comentários de Misael. Letícia avisa-lo que pedirá para Pedro levá-la até o juiz. Magnolia entrega dinheiro para Beth e grava sua conversa com ela. Tião conta para Magnolia seu plano para desmoralizar Pedro. Pedro se emociona com o pedido de Letícia. Beth descobre que Ciro e Magnolia são amantes. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.